Aquela vaga, aquele cargo, aquela remuneração. Ah, você almeja o sucesso profissional, não é isso? Então, se você quer crescer profissionalmente, precisa de ajuda. Mas, infelizmente, muitas pessoas não querem ser ajudadas. Elas querem sabe o quê? Elas querem uma fórmula, algo pronto, uma solução que faça chegar do ponto A ao ponto B, sem qualquer tipo de sofrimento, dor, aprendizado, aprimoramento. Querem simplesmente subir em suas vidas, em suas carreiras profissionais, sem passar por qualquer tipo de transtorno ou aprendizado, como já foi dito. Na verdade, quando a gente fala sobre sucesso profissional, nós falamos sobre aquela palavra enorme que assusta muita gente, que é planejamento. Isso mesmo. Planejar nada mais é do que trazer todas as suas intenções que já estão aí dentro de você para fora, para o papel e se organizar. E a minha dica de hoje fala sobre informação. Então, se você pretende atingir um cargo, se você almeja um cargo dentro da sua própria empresa, busque informações. Pare de preconceito, pare de falar que fulano conseguiu da maneira fácil, que foi assim, que até, sei lá, comparando a pessoa, que qualquer um é capaz de fazer aquele trabalho, que você seria mais qualificado. Bom, tudo isso são coisas que atrapalham o seu crescimento. Então, não julgue, não se precipite, não faça nenhum tipo de acusação. Faça o seguinte, se informe, saiba que cursos aquela pessoa fez, saiba aonde ela estudou, quais são os principais atributos necessários para ocupar aquele cargo. Daí sim, a partir do momento que você começar a organizar as informações, tudo vai ficar muito mais claro e vai facilitar o planejamento da sua carreira. Bom, essa é a minha dica de hoje. Eu sou Débora Martins. Um forte abraço e até a próxima!